Música No último dia 27, o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou do fórum que avalia a democracia digital e o poder judiciário. Com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, o objetivo do fórum foi avaliar a relação Mídia e Justiça, mostrando como o crescimento das redes sociais influenciam a postura dos grandes meios de comunicação e do poder judiciário. Tenho defendido que é preciso resgatar a independência da magistratura, que é fundamental associada às garantias das prerrogativas da advocacia e do Ministério Público. Nós temos um tripé de funções essenciais da justiça, o judiciário, os magistrados, os advogados e os membros do Ministério Público. Não contribui com a independência do poder judiciário, independência contra o poder político, contra o poder econômico e uma independência para julgar de acordo com a ordem constitucional, aplicando a lei sem observar a capa do processo, observando apenas o conteúdo das matérias que são discutidas. Não contribui, portanto, com o Estado Democrático de Direito este discurso que diminui a importância da representação pública, da missão de exercer a titularidade do poder de Estado. Crítica, ela deve existir. Como já disse, somente mais liberdade corrige os males da liberdade. Não podemos jamais admitir a censura prévia em nosso país. Não é disso que eu estou falando. Mas nós não podemos criar um sistema em que o juiz bom é o juiz que não julga de acordo com a ordem constitucional. Porque o juiz adequado é aquele que julga apenas para agradar a opinião publicada. Ou um juiz que julga para defender o status quo, para agradar o poder político e econômico. Se assim o for, nós não teremos realmente a beleza do direito, que bem expressou o Luiz Cláudio Alemã, que é fazer justiça. O debate que aconteceu em Brasília foi mediado pelo jornalista Luiz Nassive e contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Foi um debate extremamente interessante que mostra, coloca de certa maneira a nu, a vulnerabilidade do poder judiciário com relação a essas novas formas de mídia que vem se desenvolvendo. Nós precisamos urgentemente fazer, como disse, aliás, o nosso presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, nós precisamos criar instrumentos para proteger os magistrados brasileiros contra pressões indevidas para que eles possam cumprir o seu papel de guardiões da Constituição. Legenda Adriana Zanotto